E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E se tu é novo aqui nesse canal, já te convido a se inscrever, a fazer parte da nossa família, tá? Vem me ajudar a bater os nossos 4 mil inscritos. E hoje, gente, é um vídeo muito, 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 muito especial pra mim, porque é um dia de transformar minha mãe. Ela tá aqui, ó. A gente foi fazer uma transformação, transformação básica, gente. Coisa em casa mesmo, tipo um dia de salão em casa, tá? Eu vou mostrar como que minha mãe tá, e aí depois, quando a gente fazer a transformação, eu mostro de novo, tá? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, não esquece de curtir. E se você não é inscrito, aperta nesse botãozinho vermelho, se inscreva, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, tá bom, gente? Eu tô com o olho inchado assim, é porque eu acordei cedo. Bom, bora pro vídeo. Vem aqui pro pessoal, mãe. Oi. Ó, gente, aqui é minha mãezinha, razão de me viver. E a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma asunha dela, né, mãe? Deixar a asunha dela toda no trinque. Depois ela vai, quando a gente tomar um banho, vamos fazer uma massagem aqui no corpo dela. Eu não sei maquiar, mas vamos ver se nós conseguimos fazer alguma... Passar pelo menos um batonzinho, um pozinho, né, mãe? Vamos pintar o cabelo dela, fazer uma hidratação. Eu mesmo que vou pintar, já comprei a tinta, ó. Tá vendo? O cabelo dela tá bem na raiz, ó. Mostra aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai ver se ela deixa tirar umas pontinhas, ó. Não quer deixar não, gente, mas é só uma pontinha fininha, tá vendo? Tá muito ralo, ó. Ó. Aí a gente vai... Porta enjoada. Aí a gente vai tirar só uma pontinha. Vou fazer uma hidratação pós-tinta e depois eu vou fazer a chapinha. Né? Vamos colocar uma roupinha mais bonitinha. Dá uma animada nela, porque ela tá muito triste. Você já sabe porquê, né? Então, bora animar. E se vocês gostam de mim, se vocês gostam da minha mãe, já deixa uma mensagem de apoio aí pra ela. Manda ela botar um sorriso no rosto. E se arrumar. E um monte de coisa. Comenta aí, deixa uma mensagem. Eu quero que você deixe uma mensagem bem bonita pra mamãe. Uma mensagem de apoio, que deixa ela bem pra cima, tá bom? Falam demais. Eu quero muito, 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 muito mensagem pra vocês. Pra ela, tá bom? De vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu vim aqui no quarto sem mamãe ver, porque eu quero pedir vocês que comentam muita coisa bonita pra ela. Muita, 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 muita. Ela tá passando por muitos problemas, viu? Ela perdeu, ela perdeu o afilhado que era igual um filho, ela perdeu o sobrinho, ela perdeu o sobrinha, ela perdeu o marido dela, tudo recentemente, perdeu a irmã dela agora. Eu não contei nada pra vocês, porque já é muita coisa. Ela perdeu a irmã dela, minha tia, que era a mãe do meu primo, tá? Dos dois primos, mas eu falo do meu primo, o último que se foi. Então, minha mãe tá com uma depressão danada, tá muito mal, e eu quero que vocês comentem muita, muita, muita coisa bonita, que é pra eu mostrar pra ela que ela vai ficar muito feliz. Posso contar com vocês? Comenta muito, 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 muito. Comenta muito, muito, muito. Comenta muito, muito. Comenta muito, 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 muito. Comenta muito, 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 muito. Comenta muito, muito, muito. Comenta muito, 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 muito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto